Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Zanza e na videoaula de hoje nós vamos estar fazendo a aula número 4 do nosso mini curso crochê do zero, onde você vai estar aí aprendendo essa arte maravilhosa do crochê totalmente do zero. Então, na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer o ponto alto, vou estar passando para vocês como que é feito este ponto básico do crochê utilizado aí em diversas peças de vestuário, de cestos, de amigurumi, de tapetes, tá bom? Então, então, ela é super fácil de você estar fazendo ele, com certeza se você prestar bem atenção você vai conseguir fazer e já já vai estar aí fazendo lindas peças para vender ou para você usar. Então, olha só, depois que a gente fez as correntinhas, eu continuo usando a agulha número 8 e continuo com o fio de malha para que você possa estar vendo aí os pontos bem direitinho. Então, olha, vou fazer aqui mais as duas correntinhas para vocês verem. Então, feito as correntinhas a gente vai pular um, dois, três, passo o fio aqui por cima da agulha, conto um, dois, três, na quarta correntinha eu introduzo minha agulha, puxo o fio, agora eu fiquei com três alcinhas, passo o fio por cima da agulha, puxo uma vez, puxo uma vez, fiquei com duas alcinhas, passo por cima da agulha e puxo de uma vez. Fizemos aí o ponto alto, vamos novamente, passo por cima da agulha, introduzo lá, olha, na correntinha, puxo quando eu tiver com as três alcinhas, olha, passo o fio por cima da agulha, puxo uma vez, quando eu tiver com as duas alcinhas, faço duas, eu fecho novamente, eu fecho novamente. Então, fiz aí mais um ponto alto, passo por cima da agulha o fio, introduzo lá na correntinha, quando eu tiver com as três alcinhas, olha, passo o fio por cima da agulha, passo uma vez, passo duas, passo duas, fiz aí mais um ponto alto, vamos novamente, passo por cima da agulha, introduzo dentro da correntinha e puxo o fio. Quando eu tiver com as três alça, eu passo o fio novamente por cima da agulha, passo por duas alças, passo o fio aqui, olha, de novo, e fecho. Fiz aí mais um ponto alto. Então, depois que você pegar a prática, você vai fazendo e vai treinando cada vez mais e vai aprendendo. Então, olha, e é interessante você fazer uma amostra de pontos, você vai aprendendo os pontos, vai fazendo as amostras e vai guardando pra você depois lembrar. E pode voltar aqui novamente pra ver o vídeo, tá? Não tenha pressa, vá bem direitinho, com bastante paciência você vai conseguir. Então, olha, passa aqui pela agulha, na correntinha, puxa uma vez, e aí vem, olha, puxa uma vez, quando tiver duas alças, puxa novamente. Passo na agulha, introduzo na correntinha e vou fazendo. E aí, está feito o ponto alto. Então, vamos fazer aqui até terminar essas carreirinhas. Então, olha, deixa eu puxar aqui meu fio. Passo uma vez, passo duas. Introduzo aqui no fio, introduzo na correntinha. Quando eu tiver com as três alcinhas, olha, passo por duas, passo por mais duas. Passo o fio aqui. E assim a gente vai fazendo os pontos altos. Passo duas vezes, em duas alcinhas, olha. O ponto alto, ele só tá concluído quando a gente passa nessas duas alcinhas e passa em mais duas. E aí, está concluído o ponto alto, tá certo? Então, vou fazer novamente pra você ver, olha. Toma laçada. Quando tiver três, olha. Passo em duas, ficou mais duas. E passo nas duas, está concluído o nosso ponto alto. Então, essa foi a nossa quarta aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no nosso canal. E continua aqui no curso. Qualquer dúvida, é só me procurar lá no Instagram ou nos comentários aqui. Que eu vou estar te ajudando da melhor forma possível. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.